Eita agora, ai meu Deus, meu Deus eu vou ser atropelado, ai meu Deus que povo louco, gente uma criança, gente que agonia, opa, olha menina mulher aranha, adorei, adorei, continua menina, continua, eita caceta, e está começando a hora do terror 2021, 3 anos depois e a gente está aqui em 2022, adorei, vem cá, gente que maravilha, maravilhoso, olha, socorro, olha, adorei essas lentes, dental, o seu dentista é maravilhoso, tem um muito bom lá em São Paulo, vou indicar pra vocês, gente, que violência, olha, só tem o osso, não toque no meu carro, Deus, olha o Fred e a grude, Fred, Fred, vem cá, uma entrevista, eu não estou em alta, eles estão nem aí pra mim, pode, poste os seus vídeos no digital, que violino, o que você quer? Eu queria encomendar que você pudesse, pra pegar umas pessoinhas que eu não estou muito, pega ela, ela morre de medo aí da câmera, olha, olha a Sinuele Dianne, encontrei a ruiva, qual é o teu personagem? Eu não estou, né? Essa maquiagem está perfeita, olha a maquiagem dele, levou quanto tempo pra fazer essa maquiagem? 23 horas, 23 horas, parou aí, ficou muito bom, você é o mestre do quem? Eu sou o demônio que você quiser, escolha, forças malignas cantam por invocação. Adorei. Agora! Não toque o cara! Olha o It, vem cá, moço, ô moço, vamos fazer aqui uma entrevista rapidinho? Certo! Ai, meu Deus, peraí, vamos ensaiar uma coreografia, o palhaço bailarino, o dançarino? Não, você não quer dançar? Eu quero fazer seu cadáver flutuar! Meu cadáver flutuando, bota aí, é na edição, o cadáver flutuando. As experiências não falham, sempre dão certo! Ei, me dá uma mãozinha! Ei, qual é a maquiagem de vocês? Vocês são gêmeas! O que vocês estão achando aí da hora do terror desse ano? Muito legal, porque eu nunca participei não. Ah, eu também nunca participei, eu só venho assistir. Bora, bora entrevistar! Deixa eu ver se eu entrevistar a gente, ninguém... É o quê? Quem quer entrevistar a gente não? Revoltada! Tô revoltada aqui agora! Quero ter monstros! Mais monstros? Mais monstros, que eu não tô com medo! Por isso que ela veio fantasiada, qual é esse personagem? A gente tá aqui, né, esperando alguém me pegar, a gente ninguém quer vir. Vocês são muito legais! Ei, Leão! Leão! Uma entrevista aqui, rapidinho! É do Mágico de Oz? Não! Ai, caceta! Quer me assustar? Ei, Leão! Vai ter uma foto? Não! Eita! Não, pra todo mundo! Menina, tá vendo teu coração? Para! Para de uma foto! E graça era a sua carne, seu coração batendo! Ai, nossa! E alimentarão a minha fome! Nossa, fala de novo aqui no meu ponto! Ai, que arrepio! Ai! Ai! Menino! Todos vocês serão a fome! Todos vocês serão aficionados nesta fenda que existe, nesta mansão! Possuirei seus corpos, apodrecendo a sua carne! Qual é a maquiagem? O que é que tá achando da onda do terror? É, tá da hora, da hora! Muito, muito massa! Teve medo ou tá de boa? É, de boa, tranquila! Ditor, tá com medo? Tô com a NBD a primeira vez! É, qual é o personagem mesmo? É a mama, é a... Qual a cor você está me vendo? Tô vendo o preto! Eu me chamo mulher de preto! Isso! Arrasou! Eles me apresentaram, meu filho! Vamos, vamos! Cadê o resto? Está na cova! O preto simboliza a morte! E meu filho simboliza a dor na qual eu sinto! Se eu fosse, tu pegava aquele ali, ó! Matarei cada criança! Para que seus pais! Se toa tudo a qual eu sinto! Foi simbora, foi com Deus! Tá com medo, minha gente? Não, eu não, eu tô na cova! E tu, qual é o teu personagem? Nenhum! Tá fantasiado sim, tu não! Olha, adorei! Isso aí foi por amor? Ai, você apaixonou por mim, eu vi olhar 43! O que foi? Ai, eu gostei dela! Foi invocada pelo meu namorado! Ah, por que não foi um como eu? Fred Krueger! Fred Krueger! Vamos atrás dele! Fred! Fred! Só um minutinho! Um, dois! O Fred quer te pegar! Eu adorei o seu look, mas você bebeu um pouquinho! Bebeu, bebeu, bebeu! Vou beber o seu sangue! Bebeu, Fred! Ai, meu Deus! E foi com Deus! Oi, qual é a tua maquiagem, a tua fantasia? Eu tô fantasiada de a onda! Ah, tu não tá fantasiada não, eu levei um susto! Bebeu, 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 bebeu! Olha a sua princesa! Torei, torei! Olha o príncipe das trevas e a princesa! Voa aí, voa! Era pra voar, moço! Que roupa é essa? E aí? Lula Bolsonaro! Qual é a tua fantasia? Nenhuma! Tu não tá não? É, só feiura mesmo! Meu Deus! Ela parece a menina da família Adams! Minha gente, isso é bullying! Eu posso fazer bullying com o menino, não! Ele chora, ele chora com o menino! Eu choro no banho de noite! Tu toma banho, desde me tira!